Yeah! Salve, salve, capetas, capetos, lovers and haters. Começa agora mais um amplifico, e um amplifica muito legal porque tem um cunho pessoal. Pessoal, porque além de um grande músico, um músico internacional, um cara de um talento incrível, multi-instrumentista, compositor, vocalista, e beija bem pra caramba, o meu amigo do coração, Alírio Neto. E aí, padrinho, tudo bom? Tudo bom. Saudade de você, cara. Explica pro pessoal porque você me chama de padrinho. Porque o Rafa e a Evan são meus padrinhos de casamento, meu e da Lívia. Isso. Exatamente. Padrinho de casamento do Alírio. Você, o Barbosa. Jabá. O Felipe e a Dani também. Sim, sim. Você tem padrinhos... Você tem o Angra como padrinhos. Exatamente. Olha, tem imagens do Rafael dançando às 5 horas da manhã. É? No casamento. É. Tem isso aí. Sério? Eu dançava o quê, por exemplo? Dançava metálica. Não, não. Isso aí não. Eu tava dançando metálica, eu acho. Nada, bicho. Do tchan pra baixo. Do tchan pra baixo? Do tchan era queen perto do que a gente... Você pegou eu fazendo a boquinha na garrafa, eu fiz a boquinha na garrafa. Sim, você fez lá. É verdade. Por você, eu falei. Ficou muito sexy, cara. Ficou muito bonito. Obrigado. E eu baixei bem na garrafa, tirei a tampa com um pum-poarismo. Meu, quando era 5 e meia da manhã, ainda o bicho tava pegando lá, né? Pois é. Foi muito divertido. Foi muito divertido, cara. Foi legal. Foi um casamento alto astral demais, uma energia muito boa. Aliás, o encontro seu com a Lívia foi uma história muito bonita. Sim, sim, sim. Lívia Dabarian, que é cantora maravilhosa hoje. Vocês moram na Espanha. A gente mora. E ela tá indicada a um prêmio lá, né? Cara, a Lívia é impressionante, né, cara? Porque ela foi uma... Eu ganhei na loteria com essa mulher, né? Além de ela ser uma companheira incrível, uma amiga incrível, mulher, assim, em todos os sentidos da palavra, ela é uma profissional, cara, que vai atrás dos sonhos, né? E ela já chegou lá como protagonista do Will Rock, na Espanha, né? A gente já tinha feito aqui. Você foi? Assistiu, inclusive. Onde a gente nos apaixonamos nesse show. O Queen sempre aí, né, cara? Mexendo com as nossas emoções. E agora ela tá lá, de Claire Queen, arrasando, indicada pra prêmio, tudo. Ela põe a casa abaixo, cara. Eu tô muito orgulhoso dela. Muito orgulhoso. Killer Queen é o meu personagem favorito do Will Rock. Ele é? Uma música foda e o personagem é muito legal. Sim, sim. E ela tá arrasando. Cara, vocês têm que ir pra lá, viu? Tem um quartinho de vocês lá. Eu vou. É isso aí. Voltando agora pro Alírio, que está no Brasil, para uma turnê com o Xamã. É isso mesmo? É isso mesmo. E lançamento do álbum, né? Inclusive, eu já trouxe o seu. Aí. Eu tava tristinho que eu não tinha que ganhar. Não, meu amigo, tá louco. Aí, aí, aí. Que legal. Mostra aí pra câmera. Eu queria nem olhar antes, né? As pessoas vão ver antes de se inscrever. Claro. Não tô brincando. É legal. O trabalho tá lindo. Sim. Eu vou tirar aqui. Tem um sleep case. Olha só, pessoal. Ele vem num sleep case. Dá uma olhada. Tá? Colocar aqui junto com o Edu Erdanui, que também já... Eduzito. O Eduzito, que já tá... O pessoal tá perguntando se o Edu tá pagando pra deixar o CD dele aqui. Compartilha aquilo que a gente gosta, né? Esses dias, olha só. Aí você tira aí do sleep case. Temos um CD aqui, cara. Tá bonito, hein? Tá bem bonito, cara. Ainda não ouvi inteiro. Eu ouvi... Algumas coisas que você ainda já envia. Olha só. Hugo sexy, como sempre, né? O Hugo, ele é um... Aquele olhar sexy sério que você fala, gente, tô com medo. Ele é um fofo, ele é um fofo. Mas é um fofo. Muito bom. Tá muito legal o trabalho aqui. Bonito demais. Aí vem também, dentro, um pôster. Aí, como tomo os gatinhos e bonito. Na verdade, são dois pôsters, né? Porque o cara pode pendurar em casa esse. Ou este. Tá bonito demais, hein? Quando enjoar um, você vira o lado do quadro, né? Como é que é? Quando enjoar de um, você vira o lado do quadro. Aí faz dois pôsters. Exatamente. Isso é uma ideia melhor, hein? Estratégia de marketing, pra vender o dobro. Muito boa. É, é isso aí. É isso aí, cara. Muito bom. Fica aqui, então. E depois eu vou vir com calma. Ouça, ouça. Me conta. O que a gente fez com muito amor.